As motosserras são ferramentas bastante utilizadas no dia a dia. Contudo, é importante que os usuários conheçam bem o equipamento para melhor desempenho e segurança. O curso de manutenção básica e operação de motosserra teve a duração de 40 horas e foi promovido pelo Senar e Sindicato Rural de Nova Mutu. O curso é relacionado à manutenção. Essa manutenção é básica. O trabalhador, o colaborador da empresa, aprende sobre a manutenção do carburador, a limpeza, a expensão dele, a rotineira. Ele vai aprender a fazer as técnicas de amolação, as técnicas de derrubada. Ele vai aprender sobre a limpeza dos pistões, a carga horária disso aí, as suas regulagens. Os que é mito e o que não é mito na motosserra. Eles aprenderam sobre a legislação do Ibama, legislação da SEMA. Eles aprenderam a importância do meio ambiente, o que se respeita, o que pode tocar, o que é árvore nativa, o que é árvores exóticas. E a operação que nós estamos aqui agora, fazendo com segurança, que é em primeiro lugar. Seu Jorge já está nesta profissão há 30 anos, mas garante que sempre tem o que aprender. É uma experiência a mais, né? Todo dia a gente vai aprendendo, né? Aí eu vim porque hoje as empresas, tudo estão precisando das pessoas que têm a curso, né? Para poder trabalhar, para pegar o serviço, né? E eu estou aqui para aprender mais um pouco. Estou gostando do estudo aqui também. No treinamento foram passadas informações a respeito da legislação para o porte e uso desse tipo de máquina. Como também instruções de manutenção preventiva, práticas seguras de derrubada e corte em toras de árvores. O curso também teve participação de mulheres, o que demonstra que a cada dia estão conquistando mais espaço. O curso foi de uma importância, coisas que eu nem sabia, né? Como o porte, para estar andando com ele dentro da cidade, né? A parte de desmontar também foi muito importante, né? O professor também foi muito antecioso com os alunos, a parte das vezes que a gente tinha dúvida, a peça. Teve um colega sobre, perguntou algumas coisas que ficaram em dúvida, que a gente tinha curiosidade de tirar. A gente tirando todas as dúvidas com o professor, né? Foi, assim, super importante. Com o mercado de trabalho cada dia mais exigente, ter cursos no currículo já é uma grande vantagem. Todos ganham, né? Conhecimento e devido a mão de obra que está escassa, mão de obra profissionalizada, né? Mão de obra que tem conhecimento técnico sobre o equipamento motor do estampo, que é uma tecnologia também, tá? E o pessoal aprende disso aí, sobre a evolução dessa tecnologia aí. Então é bom ter uma mão de obra qualificada. E atende a legislação do Ministério do Trabalho, que quem mexe com essas máquinas aí tem que ter um certificado como operador, tá? Não adianta ter só a motosserra lá na propriedade e não ter a pessoa que é certificada. Como você vai habilitar um carro, você tem que ter a CNH, você vai habilitar um barco, você tem que ter a RAI, você vai habilitar, pilotar uma aeronave. Tem que ter lá o brevê. Então você vai também operar, manusear esse equipamento, que inclusive tem porte para você poder andar com ele. Você tem que ser habilitado, você tem que ter uma certificação, tá? Então isso é obrigatoriedade e todos ganham.